Nós estamos separados Nós nos prometemos respeito Você é o meu próprio namorado E eu não farei o mesmo jeito No fundo é que vem o fundo Ainda existe amor em nós Nós estamos chateados E temos tempo como curar Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que vem o fundo Ainda existe amor em nós Quando eu venho a casa Você vier pra me abraçar No fundo é que vem o fundo E você parar pra entender O que eu vou te sentir e ser Um bom barbaixo Nós estamos separados Mas nós prometemos respeito Você é o meu próprio namorado E eu farei o mesmo jeito No fundo é que vem o fundo Ainda existe amor em nós Nós estamos chateados E pedimos tempo como curar Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que vem o fundo Ainda existe amor em nós Quando eu venho a casa Quando eu venho a casa E você vier pra me abraçar Quando eu soube escolher E se você parar pra entender O que eu consegui ser E eu não vou abaixar A nossa história te não viu Estou para o peixe do ver Porque hoje eu não sabia acontecer Mas o amor que a gente te sentiu Pra te preparar E quando eu venho a casa E você vier pra me abraçar Quando eu soube escolher E se você parar pra entender Eu vou conseguir ser Uma paixão E você 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 Tchau.